Tu já, esse lance de tu tu já perdeu o trabalho por causa da tua da tua posição política mas o que era o que era argumentado era que tu era bolsominion, negacionista, essas paradas não, eu perdi nesse evento em específico eu perdi a Record, Record, que era a minha editora e a Jovem Punk logo depois me recontratou mas antes disso eu tive problema por exemplo no Globo, eu fui colunista do Globo 6 anos ali eu acho que eu dei mancada ali eu exagerei, porque também aí vem uma coisa assim eu tenho liberdade de falar o que eu quiser mais ou menos, você tem limites, restrições o que aconteceu no Globo? eu fiz uma campanha, e eu me arrependo acho que foi um erro, uma campanha de boicote, que até aí o boicote é um instrumento de mercado mas eu fiz uma campanha de boicote a uma lista de pessoas que seriam petralhas, eu usei um termo forte, porque eles eram uma lista que tinha um monte de cineastas um monte de gente que apoiava a Dilma num negócio lá específico que eu nem me lembro, então eu peguei aquela lista pronta e falei, cancerem todos eles ah, entendi, realmente não gostei não gostei, não gostei e volta e meia que é a mesma coisa que os caras fazem exato e volta e meia ressurge essa história de que eu fui suspenso do Facebook por causa dessa lista que aí o pessoal pergunta é fake news? eu falo, não é old news tem lá seus 5, 6 anos aí o Globo não aguentou e depois de 6 anos de coluna o Globo me ligou e falou assim foi bom, enquanto durou, tchau porque cara, o Globo e eles aguentaram bastante coisa pô, eu escrevi coluna sobre esquerda caviar um bando de artista pô, o carro-chefe do faturamento da Globo do grupo era muito mais a televisão do que o jornal que eu trabalhava que jornal não dá tanta grana então os caras estavam me aturando lá falando mal do ganha-pão deles dos artistas tudo esquerda caviar e tudo então eles até aguentaram bastante tempo e aí sim aí sim uma decisão absolutamente privada uma empresa, um contrato entre duas partes os caras acharam que não valia mais a pena e me dispensaram isso é do jogo pode crer na mesma hora eu virei e falei tá perfeito, entendo e eu já vim pô, por que os caras te demitiram? teve pressão ali ligou senadora é mesmo? ali ligou anunciante sob pressão tá dessa turma que se mobilizou falou assim se você mantiver o cara no quadro vai perder o padrãozinho vai dar ruim e aí o Tutinha falou puta, é muita pressão muita gente ligando muita gente importante ligando vou ter que te dispensar mas aguenta aí que depois eu te encontrei mas aguenta aí que depois eu te encontrei e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri